Olha, uma ação do Ministério Público Federal pede a reparação da área da Ponta do Coral na Avenida Beira Mar Norte. A Karina Kopp traz as informações para a gente ao vivo agora. Karina, com vocês as informações. Oi Vanessa, então o que essa ação civil pública quer é que a justiça determine aí para o município, para a Florã, para o Ibama e para a União a realização de um estudo nessa área da Ponta do Coral. Que esse estudo leve em consideração os danos que essa área sofreu ao longo dos últimos anos. Que avalie quais foram os impactos ambientais e também como está a situação da ocupação nessa área. Hoje a Ponta do Coral é ocupada de forma irregular. Então esse estudo deve apontar aí quais são as pessoas que estão ocupando essa área. Quais são famílias de pescadores e quais não são. Aquelas que forem de fato famílias de pescadores, que a Prefeitura deu tratamento adequado para essas famílias. A ação quer também que a Prefeitura tome medidas, tome providências para evitar qualquer tipo de nova intervenção na Ponta do Coral. Feito esse estudo, o que a ação civil pública quer é que seja feita aí a recuperação de toda essa área. Recuperação dos danos ambientais e também uma recuperação que devolva este local para a comunidade. Que seja feita a abertura da Ponta do Coral, que essa abertura inclusive seja exclusiva para pedestres, levando em consideração as pessoas com necessidades especiais, para que as pessoas possam novamente chegar até a praia e chegar até o mar. E que fique proibido qualquer tipo de privatização na Ponta do Coral. Inclusive essa ação fala também que fica aí invalidado qualquer tipo de edificação, qualquer tipo de construção na Ponta do Coral. Muito se falou, né Vanessa, sobre a possibilidade de construir na Ponta do Coral. Inclusive existia um projeto para construir um prédio com 18 andares na Ponta do Coral e fazer essa estrutura uma área diferente. Mas agora essa ação então proíbe qualquer tipo de intervenção de construção civil neste local e quer mesmo devolver essa área para a comunidade, para que as pessoas possam acessar ela novamente e usufruir da Ponta do Coral, desse pedacinho da Avenida Beira Mar Norte, Vanessa.